Hora de fazer a economia arrasar no presente nesse final de ano, hein? Lar em lar, aqui é um saudão permanente, 40% menos o preço referente ao mercado. Vamos falar primeiro dos refrigeradores, são vários modelos, eu vou destacar o Panasonic Inverter 425 litros, 10 parcelas de 350 reais. E se você quiser pagar à vista, 5% de desconto, é bom demais, né? Vamos falar de televisores, tem variedade pra você, hein? Tem 4K, você procura 55 polegadas, tem aí o LG Smart por 10 parcelas de 235 reais. 65 polegadas, Samsung Smart, 10 parcelas de 340 e mais. Tem móveis também, esse armário, por exemplo, com 6 portas, 10 de 70 reais. Como você percebeu, tem eletrodoméstico, eletroeletrônico, tem cosmético, móveis, alimentação e cama, mesa e banho. Roupão, diversas cores, por 41,80. Então vem correndo, Rua Perrela 319 em São Caetano. Vá nas mídias sociais, arroba lar.in.lar, WhatsApp 999402345, lar em lar.